Música Primeiramente o juvenil é uma fase de aprendizado, de melhora principalmente mental para fazer uma boa transição para o profissional, para a ATP. Música Os jogadores estão devolvendo cada dia melhor, o Djokovic, o Murray. Murray agora contra o Dimitrov teve 92% de devolução de primeiro saque. Então, cada dia a gente tem que buscar melhorar mais o saque, estar mais constante para ter cada dia mais chance de buscar um posto alto. Principalmente o mental e a movimentação, porque como a maioria viu a final do US Open, o Djokovic e o Vavrinca bateram muito poucas bolas paradas. Então, a movimentação tem que estar bem afiada e aumentar um dia para poder aguentar bem.